Em primeiro momento, eu quero falar um pouquinho mais sobre a Kátia Roaros Profissional. Gente, eu trabalho com espiritualidade há mais de 30 anos, sou formada em psicologia e tenho pós-graduação em psicologia transpessoal. Tenho várias vivências, tenho várias escolas que passei, inclusive escolas no exterior, Jerusalém, na Índia, São Paulo, visitei vários países e trago uma bagagem dentro da espiritualidade que eu aplico no meu espaço clínico a todos os meus clientes, aplico na minha vida e por isso eu trago essa bagagem até vocês. Também trabalho numa casa espiritualista na cidade de Caxias do Sul há mais de 20 anos. Lá atendemos através da apometria, através do reiki, através do teta healing, muitas terapias integrativas e adicionais aos tratamentos médicos que as pessoas estão passando. Males da alma e por isso daqui a pouco eu vou lançar o meu próprio programa falando da medicina da alma, trazendo para vocês alguns autores de peso, espíritos de luz que através de Chico Xavier psicografaram livros fenomenais. Dentre eles, este livro aqui que está em minhas mãos, que o título do livro é Refletindo a alma, psicografado através do médium Divaldo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles também é considerada pelo plano espiritual uma psicóloga, uma médica da alma. Então, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, o que é psicologia transpessoal? Na realidade, existem várias linhas dentro da psicologia. Existe a psicologia psicanalítica, existe a terapia cognitivo-comportamental, existe a psicologia freudiana, que trata mais da psicanálise. Todas essas linhas são lindas de viver e cada profissional, dentro da sua especificidade, escolhe a sua especialização para tratar o seu paciente. Dentro da psicologia transpessoal, eu chamo a pessoa que vem até mim de cliente, porque a psicologia transpessoal permite uma abordagem diferente. Tchau, tchau.